E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer um guia muito especial para que você possa conhecer as equipes da MLS, a Major League Soccer que volta aí daqui em abril, dia 15 de abril, volta aí a temporada da MLS, começa a temporada 2021 e eu vou trazer um guia muito interessante que o Tipster Arruda fez para vocês, beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também, porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês possam ver o guia, lembrando que na descrição desse vídeo vai ter o link de acesso para que você possa entrar lá e pegar o guia para que você possa salvar e conferir todas as vezes que você precisar e também estudar sobre as equipes, né claro? Porque o que eu vou mostrar aqui é mais por cima, então vamos lá, o guia está aí na tela para vocês, é o guia do apostador, né, da Major League Soccer MLS, atualizações e perspectivas da temporada, como eu falei, feito pelos Tipster Arruda, então é só você passar o dedo aqui, ó, clicar, você já vai ser redirecionado para o Instagram dele, onde você vai poder consumir todo o conteúdo que ele posta por lá, lembrando que ele é especialista nessa competição, Então, o Tipster Arruda trabalha com a MLS e com o Campeonato Holandês e é um cara que sabe muito, tem um excelente resultado validado no blog aberto e vocês podem acompanhar ele, beleza? Então vamos lá, aqui é o formato da competição, para quem não conhece, né, a competição é dividida em duas conferências, a Leste e a Oeste, divido das equipes aqui e aí elas jogam, né, entre si e depois vai para os playoffs, classificam para os playoffs aí e depois nós encontramos o vencedor final da MLS. Aqui tem as estatísticas da temporada passada, né, a média de gols, 2,86, 58% dos jogos bateu acima de 2,5, a tendência é que os times da casa tenham melhor aproveitamento do que os visitantes, aqui a probabilidade de houver 1,5, houver 3,5, ambas marcam também, é um mercado que sai bastante nessa competição. Aqui tem algumas estatísticas relevantes sobre os melhores mandantes, melhores visitantes, melhores ataques, melhores defesas, lembrando que isso aqui é baseado na temporada passada, beleza? Beleza? Utilizando os dados da temporada passada. Sobre a temporada atual, o Tipster Arruda também fez um guia aqui individual sobre cada equipe, sobre o jogador mais importante, sobre o estádio, sobre os jogadores que saíram, jogadores que chegaram, né, as principais mudanças que ocorreram no clube. E também um resumo da temporada e expectativa para 2021, beleza? Como você pode ver aqui, ó, Briga por Título, a equipe do Los Angeles FC, beleza? E assim vai, né, aqui tem todas as equipes do campeonato, vou baixar aqui, ó, que é uma coisa que vocês vão conferir depois, né, depois que vocês baixarem. São 27 equipes, se eu não me engano, no MLS, então tem um resumo de todas elas, todas, 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 sem exceção. Trabalho muito bem feito, né, pelo Tipster Arruda. E aí quando a gente abaixa, quando a gente vai lá embaixo no guia, vamos ver que tem uma parada muito bacana, que é um Power Rank. Deixa eu baixar aqui, pronto. E aqui, ó, não podia faltar o Power Rank analisando todas as equipes do início da temporada. Para ordenar as franquias nesse Power Rank, foram consideradas as seguintes informações. Tradição, elenco, treinador, contratações, shape, forma da última temporada, força técnica, força tática, desenho ofensivo e defensivo também. E aí, baseado nessas informações, o Tipster Arruda fez esse Power Rank aqui, ó, colocando as equipes mais fortes de cima pra baixo, até as equipes mais limitadas da competição, né, da franquia e da MLS, que vocês podem conferir. Isso aqui é de muita qualidade e de extrema importância para o apostador, beleza? Lembrando que esse Power Rank serve de base para as primeiras rodadas. Também tem uma informação aqui, ó, do Tipster Arruda. Espero que gostem, façam um bom proveito deste guia que fiz com bastante carinho para auxiliar a comunidade apostadora. Fiz pensando nas pessoas que já conhecem a Líbia e também naquela que querem conhecer, beleza? Aqui também tem outra informação, ó, para assistir os jogos da MLS e apostar, você pode utilizar o stream da Waited Bet, basta ter uma conta com o Sábio para ter acesso às partidas, beleza? E aqui é só você clicar, que você já vai ser redirecionado para o Waited Bet. O Instagram do Arruda, né, e o Telegram também, do projeto que ele tem, em parceria com o Iago, com o Daniel, vocês podem acompanhar o trabalho deles. Vou deixar todos esses links aqui na descrição para que você possa conferir, beleza? Então é basicamente isso, né? Esse é o guia da MLS. Eu sei que muita gente gosta de apostar nessa competição, uma competição que sai muitos gols. Eu particularmente gostava bastante lá em 2017, 2016, 2017. Era uma das minhas principais competições. Eu trazia muito aqui no YouTube também, mas como eu estou me dedicando somente ao futebol brasileiro, então tem aí o Tipster Arruda que também manda bem e está trazendo muita informação para você, beleza? Se você gostou do guia, é importante que você deixe um comentário aqui, sua opinião. Lembre de compartilhar com seus amigos apostadores que querem acompanhar a MLS agora nesse ano de 2021. E como eu falei, né, segue aí o Arruda também, que o cara tem muita qualidade nas suas apostas. Você pode conferir as apostas dele lá no Telegram dele, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigado.